Opa, bela defesa em Não tem amortecedor Bati da! Caramba! Para de querer criticar os outros brasileiros Ai! 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 Ai, vocês foram falar bem da canhota do menino? Não, porque... Ai! Não tá pelou ninguém! Pra ver futebol de verdade, porra! O Gui fica bravo quando... provoca! Ele vai copiar no rebando? Não, é, temer! A bola que veio lá, o futebol não tinha, era o rebando... Oi, rapaziada! O que que você falou? Ele não vai perder agora! Não, não vai perder agora! Não vai perder agora, não vai perder! Dibói jogado irmão, eu não sei que nada! Você falou! Ai, perda, é a culpa é tua! Olha o seu olho rapaz, foi mal! Ó o Defante aqui ó! Vini! Vini! Opa! Caramba! Ih, já era igual. É muito chato de marcar, viu? Tardinha do Coutinho. Péssima escolha. Pé de alta. Tá morrendo, como é que o cara vai... Oi, Léo, sabe como é que foi no Rio de Janeiro? Cara, eu fiz três perguntas aí em um raio de dois segundos e meio. O Amaral. Amarida? Ó a marida aí. Ó a moranha, como sempre, no horário. Morão chegou pra janta. Morão chegou, a janta já tá no fogo. É como dizem, chegou pra janta cedo, hein? Ai, ai, ai. Aí desanima qualquer um. Bolão, só fazer. Caramba! Bolasse, hein? Bolão, velho. Ele quer colher o nome, velho. Tá fogo esse gol aí, hein? Aquele gol ali tá esquisito, hein? Não, não. Não, não, não. Ele quer colher o nome. O cara jogou pra nossa casa, né? Não, 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 não. Bolão, velho. Bolão, ele não entendeu, Gui. Música Nossa, se passa. Arraba, arraba. Ai. Ah, depois você vê lá na internet. Acabou. É da Sandy Júnior. Opa! Gordo forral. Ele vai tomar a caneta agora. Pera aí, rapaziada. A família dele é crente, é desse nome pra ele. De novo, ele teve duas chances. Tem gente ruim mesmo, quando tem que correr, o ruim vai parar. Faz isso! Vai aí, bichinha! É o velho mais ativo do mundo, olha aí, ó. O futebol tá querendo aprontar a preguiça do futebol, tá querendo. Fala igual o Galvão, os deuses do futebol, amigo. Nossa! Que defesa, hein? É, foi louco, Zé, mas isso não, bicho. Tem que confiar no resto. Não vou melhorar. Oxi! Oxi! Como é mesmo? Hummm! Ai! Calma! Calma! Ele é incobável! Eu acho que é impossível! Eu pedi uma espada, gente! O que é mesmo? Pitul? Seleta? Vini? Você que é o Vini? Ai, caralho! Caraca! O Léo chuta muito bem, mano! Enche lá, enche lá! Só tem goleiro! Ae, Gui! Jogou muito, hein, moleque! Decidiu, hein, decidiu! O Gui entrou e perdeu! O Zé falou assim... O Gui! Entra lá que não vai perder! Olha a câmera! O Gui entrou e perderam! Morão, tá tudo bem aí, cara? Só entrar no time, mano! O Gui afunda tudo, mano! Meu Deus do céu! Toda vez isso! Por que o Gui usa boné? Sabe o que ele tá parecendo? O Vague! Coloca aí, editor! Nossa! Tá gravando! Você tá gravando essa gravação! Essa foto aqui hoje em dia! O fato de gravação que eu gravava pra vocês! E por que você tem a cabeça do Anthony? Vai, foto da foto, vai! Ah, beleza! Muito desorganizado, velho! Por que? Nossa! Eu fiquei escondido, viado! Essa última também! Ei! Dois! Tem jeito! O Léo digita muito o ritmo do jogo, mano! Opa, Leon Silvio! Alguém! Boa! Relaxa! Tá acima, Léo! Funcionou! Ahhhh! Fica! Fica! Fica camada, Léo! Na Christiana e Tieta não se acertou. R挖a ela! Fica camada, ele faziaboração! Estada loiniana! Aliás! What else?! Eu tô notopia! Calla e Tieta, João! O貢, ela voltou por trás! Legenda Adriana Zanotto